Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Jeff, do canal do Jefinho, e hoje vamos pra mais um vídeo de utilidade pública. Então pessoal, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que não custa nada você se inscrever e se ativar, tá? E compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E hoje o assunto é pra aquelas pessoas, tá ok? Que tem o Bolsa Família, tá? Aquelas famílias que possuem o Bolsa Família, aquelas pessoas que tem o Bolsa Família, e aquelas mães solteiras, tá ok? Beleza? Então segue aí no VT, valeu! Sim galera, voltando aqui no assunto, nós vamos falar hoje do tema Bolsa Família, mãe solteira, ou mãe chefe de família, ou mãe solo. Que é um assunto que está sendo pouco falado aqui para vocês, que são mães solo, tá? Em relação a Bolsa Família também eu vou tocar os valores, também nós vamos ver os valores, quem tem direito a cada valor. E ao final eu vou responder algumas perguntas que são as mais frequentes no meu canal lá no YouTube, tá? Então eu vou esclarecer agora pra vocês como é que funciona a questão do Bolsa Família, como é que vai receber essa questão, tá? Quando começam a receber, já começaram a receber o dia de hoje, tá? O primeiro dia foi hoje a receber as pessoas que teve em Bolsa Família e coisa desse tipo. Aconteceu alguns casos que nós vamos citar ao final, tá? Algumas coisas boas e algumas coisas ruins para ambos os lados. Mas antes de tudo eu queria chegar para vocês aqui e avisar a vocês o que significa o Bolsa Família, tá? O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, tá bom? De modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O Brasil todo tem mais ou menos aí 13,9 milhões de famílias que são atendidas pelo Bolsa Família. Então o Bolsa Família nada mais é que aquele auxílio que o governo lhe ajuda ali a você superar as dificuldades. Que nós sabemos que o nosso Brasil ainda é um país pobre financeiramente, um país muito desigual. E o governo, por meio desse benefício, tenta aí ajudar várias pessoas, tá legal? Então, outra dúvida que o pessoal está em relação ao Bolsa Família é o seguinte. Jefferson, como é que nós vamos receber esse dinheiro? O governo, a Caixa Econômica, juntamente com o governo, eles mudaram o calendário e vêm mudando sempre. Muitas pessoas tendo dor de cabeça, se estressando muito com isso e sempre a corda rompe para o lado mais fraco, né? Mas isso aí não é novidade para todos. Então veja só, ele, o governo, decidiu fazer o pagamento de acordo com o último número do NINs. E essa semana, hoje e amanhã, vão receber as pessoas que têm o NINs, o último número do NINs, número 1, que receberam hoje. Quem tem o último número do NINs, número 2, receberam amanhã. E por aí vai seguindo, número 3, segunda-feira, número 4, na quarta, porque terça-feira é feriado, tá? De acordo com essa planilhazinha que eu coloquei aqui em cima. Aqui, essa planilhazinha aqui é só para as pessoas que vão receber esta semana, tá? Mas segue o fluxo, vamos dizer assim, segue a ordem aí de pagamento, beleza? Então muitas pessoas estão me perguntando e têm dúvidas, dizem assim, Jefferson, o meu marido está cadastrado no meu Bolsa Família. Como é que ele vai receber? Ele vai precisar abrir uma conta ou coisa do tipo? Chico não, ele não vai precisar abrir uma conta, vai cair na conta do Bolsa Família do titular, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Maria é a titular do Bolsa Família e Chico, que é o esposo dela, é cadastrado no Bolsa Família dela. Chico precisa abrir uma conta no aplicativo? Não, não precisa, porque esse dinheiro de Chico vai cair na conta de Maria, ou seja, vai cair R$600,00 de Maria e R$600,00 de Chico na conta de Maria, tá ok? Muitas pessoas também estão me dizendo, Jefferson, mas eu me separei do meu esposo e ele continua no meu auxílio, no meu cadastro do Bolsa Família. Então, provavelmente, você vai receber R$1.200,00, incluindo o benefício aí do seu ex-esposo, ou amigo, ou namorado, ou coisa do tipo, tá bom? Sim, pessoal, agora nós vamos falar em valores, tá? Essa questão do dependente aí ficou bem claro, né? Então, se tem uma mãe, se tem um titular do Bolsa Família e tem outras pessoas cadastradas no Bolsa Família dela, então esses valores irão cair no Bolsa Família do titular. E deixando bem claro, pessoal, só é dois benefícios, só duas pessoas da família podem receber o benefício, beleza? No valor total aí de R$1.800,00, podemos chegar a onde nós vamos tocar agora, tá? Vamos lá, primeiro valor, R$600,00. Jefferson, qual é a mãe que tem um Bolsa Família que vai receber R$600,00? Vamos dizer que o esposo dela trabalha de carteira assinada e ela recebe o Bolsa Família de duas crianças ali, vamos dizer assim, duas ou três crianças. Então, essa senhora vai receber o valor de R$600,00. Jefferson, qual será o caso que a mãe vai receber R$1.200,00? Ou então, o cadastrado no Bolsa Família vai receber, o chefe ali do Bolsa Família vai receber R$1.200,00. Vou dar dois exemplos. Primeiro, pode ser aquela mãe solteira que nós vamos falar já já, vamos logo dar esse outro exemplo. Ou então, também pode ser aquela mãe que tem ali, ela é casada, mas o pai e o esposo não tem renda e ela também não tem renda, mas tem o Bolsa Família. Então, vai cair na conta dela o valor de R$1.200,00, referente ao quê? R$600,00 dela e R$600,00 dele, do esposo. Vai cair tudo na conta do Bolsa Família dela. Quando é que ela vai sacar? De acordo com o último número do seu NIS. Vamos dizer que o número do NIS dela, o último, é o número 2. Então, ela vai receber amanhã, sexta-feira. Beleza? Dia 17. E por aí vai. Jefferson, qual a família que poderá receber R$1.800,00? Bem, vou explicar para vocês detalhadamente. Vamos dar esse exemplo. Maria é cadastrada no Bolsa Família ou não, mas vamos dizer que ela é cadastrada. Vamos dar esse exemplo. Ela é cadastrada no Bolsa Família, tem dois filhos, um de menor e um de maior. Maria, por ser solteira, por ser chefe de família, por ser considerada mãe chefe de família ou mãe solo, ela vai receber R$1.200,00 por ser chefe de família, por ser mãe solo, certo? E esse filho que ela tem de maior vai receber o valor de R$600,00 por ser um trabalhador individual, informal. Por ele ser um trabalhador informal. Ou seja, vamos dizer que ele nunca trabalhou, que ele nunca contribuiu com nada, mas ele é considerado um trabalhador informal. E ele está, querendo ou não, cadastrado no Bolsa Família de sua mãe, tá? Então, Maria vai receber o valor na sua conta do Bolsa Família, os seus R$1.200,00, mais o valor dos R$600,00 do seu outro filho. Então, essa família vai ter um valor ali de R$1.800,00 que vai receber o Bolsa Família. Então, galera, em relação ao valor, ficou tudo ok, tudo bem explicadozinho. A questão dos dependentes também ficaram tudo nos conformes, aí todo mundo entendeu, eu acredito, tá? E outro ponto que nós vamos falar agora é mãe solo, certo? Jefferson, o que é mãe solo? Como eu havia mencionado anteriormente, mãe solo é aquela mãe que cuida dos seus filhos sozinha, que cuida da amor, da carinho, faz feira para eles, compra roupa, paga a escola, ou então leva eles para a escola, dá o amor, dá o afeto, faz tudo isso sozinha, sem a figura de um esposo, tá? Então, essa mãe é considerada mãe solo, mãe chefe de família, tá? Então, a mãe, vamos dizer, a mãe manda chuva, como muita gente chama também aí. Como essa mãe vai ter direito a receber R$1.200,00? Vamos lá, como nós estamos falando do Bolsa Família, se essa mãe estiver inscrita no Bolsa Família, vai cair automaticamente na conta dela esse valor de R$1.200,00. Agora, vale deixar bem claro, vale deixar bem claro, que as crianças devem estar reconhecidas no cadastro dela no Bolsa Família, porque se só tiver apenas a mãe e no cadastro dela do Bolsa Família não constar que ela possui filhos, infelizmente ela vai receber R$600,00 apenas, tá ok? E não os R$1.200,00. Isso também serve para aquelas mães que não têm o Bolsa Família, mas têm o carinho único, tá? Aquelas mães que fizeram o cadastro pelo aplicativo, se for considerada mãe solteira, e vale salientar o quê, pessoal? Atender os requisitos, todos aqueles requisitos que nós havíamos mencionado anteriormente, para fazer jus ao auxílio, que é o quê? Ser maior de 18 anos, que esteja desempregada no momento, não estava trabalhando. Então, essas pessoas farão jus a esse valor, essas mulheres farão jus a esses valores. Então, aí foi bem claro, bem entendido, bem especificado para vocês, tá ok? Uma coisa bem simples de se explicar. E agora, pessoal, vamos para as perguntas, as perguntas que fizeram com força, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então, vamos lá, galera. Primeira pergunta. Bem, a mãe, foi aquele exemplo que nós falamos anteriormente, a mãe receberá R$1.200,00, que cairá na conta do Bolsa Família dela, e o filho receberá R$600,00, que também esse dinheiro, esses R$600,00, vai cair na conta dela, do Bolsa Família dela, só que é R$1.200,00 dela, R$600,00 do seu filho, por ser considerado um trabalhador informal, tá ok? A outra pergunta é a seguinte. Sou mãe solteira, mas não incluí o CPF dos meus filhos menores, mas coloquei lá no aplicativo como mãe solo. Eu posso perder os R$1.200,00? Veja só. A princípio, você não vai receber os R$1.200,00, tá? Você vai receber R$600,00, porque você não declarou ali o seu dependente, no caso, o seu filho, porque não havia, ele não tinha o CPF no momento. A Caixa Econômica Federal, vou deixar o link aí, ela está disponibilizando para que você faça o CPF daquelas pessoas que não têm tudo de graça por meio do seu portal, por meio do seu site, tá? E também o diretor da Caixa Econômica e o ministro Onyx-Lorizoni afirmaram hoje que futuramente aí eles vão abrir uma ferramenta, uma abazinha aí para que você possa recorrer caso o seu auxílio seja negado e também que você possa corrigir um dado que você esqueceu de colocar. Como um exemplo aqui dessa mulher, a questão do CPF do seu filho, beleza? Outra pergunta. Meu Bolsa Família está bloqueado ou cancelado. Vou poder receber o auxílio de R$600,00? Veja só, pessoal, está acontecendo muito agora. As pessoas tiveram seu, quando acessa lá no aplicativo, está constando que seu benefício foi bloqueado, o benefício do Bolsa Família. E isso e aquilo, entenda uma coisa. O benefício do Bolsa Família é um benefício do governo. O auxílio emergencial é como se fosse outro benefício. Dois, por três meses esse seu benefício do Bolsa Família vai ficar suspenso para você ficar recebendo esse benefício do auxílio emergencial. Pronto. E você vai ficar recebendo o auxílio do Bolsa Emergencial. Quem vai continuar recebendo o Bolsa Família são aquelas pessoas que não atingiram aqueles requisitos que o governo solicitou. Tranquilo? Bem explicado? Vamos lá. E outras pessoas tiveram o seu Bolsa Família cancelado, mas ainda continua com o cartão. Segundo o diretor da Caixa, informou o seguinte, que essas pessoas que tiveram o Bolsa Família cancelado poderiam ir no dia que sempre recebiam. Um exemplo, se o número final do NIS era 2, ela vai o quê? Amanhã. Chegando lá, se o dinheiro não constar, ela vai receber pelo cadastro único. Beleza? Outra pergunta que muitas pessoas fizeram. Doutor, sou gestante e vou ter direito a receber o benefício? Veja só, pessoal. Principalmente as mães gestantes. Se você for ter o filho agora, um exemplo, esse mês agora de abril, o benefício vai durar até junho. Se você tiver o filho ali em maio, você vai ter direito a dar entrada no benefício em maio. Tá ok? Mas por você ser gestante, infelizmente, não terá direito ainda, enquanto gestante. Eu, particularmente, não concordo. Eu acredito que a mãe gestante já teria que se precaver com algum valor que o governo poderia também abrir a sessão para essas mães gestantes. Mas até o momento não foi aberto essa sessão para as mães gestantes. Então, se você vai ter o seu filho agora em abril, em maio, ou no início ali de junho, você vai poder ainda dar entrada no auxílio até ali no mês de junho. Beleza? Outra pergunta. Quem é mãe solteira que tem só um filho, recebe os 1.200 ou só vai receber 600? Pessoal, é o seguinte. Não importa quantos filhos você tem. Você pode ter 1, 2, 10, 20, 50. Não importa. O que caracteriza aí é se você é mãe solteira ou não. Se você tiver só um filho e você se enquadrar nos requisitos que o governo exige, e for só você, sem a figura de um esposo, sem a figura de um homem, você vai se enquadrar tranquilamente no valor de 1.200 reais apenas com um filho só. Outras pessoas me perguntam, já se eu moro com a minha mãe, eu sou mãe solteira. Não, pessoal. O governo, se no cadastro do Bolsa Família não constar que você mora com a sua mãe, beleza. Provavelmente você vai receber 1.200. Mas se no cadastro do Bolsa Família ou do Cadune consta lá que você mora com sua mãe e você colocou lá como mãe solteira, você não vai receber os 1.200 reais, porque você mora com sua mãe. Ou seja, a figura da sua mãe já é uma figura que pode lhe dar algum sustento. Beleza? Tranquilo, serve com mãe, com pai, qualquer coisa desse tipo. Outra me perguntou o seguinte, humildemente venho te perguntar, mães que recebem pensão judicialmente, no meu caso recebo 300 reais, estão me falando que eu não tenho direito? Mentira. Veja só. Você tem que colocar em base aqueles requisitos. Vamos dizer que sua pensão é você e sua filha. A pensão da sua filha é 2.000 reais, um exemplo. Eu pergunto, você vai ter direito ao auxílio emergencial? Não, você não vai ter, porque dividir nesses 2.000 reais para duas pessoas só, dá 1.000 reais para cada um. Está acima do valor que é do meio salário mínimo. Está acima. Então, você não faz jus. Agora, como esse exemplo aqui, ela recebe 300 reais de pensão, então 300 dividido para 2, dá 150. Então, é abaixo de meio salário mínimo. Então, ela aqui vai fazer jus. Lembre-se do oposto. Você faz essa divisão aí entre as pessoas de sua casa. Se o valor for maior que o meio salário mínimo, você não tem direito. Se for menor, você vai ter direito, porque eu acredito que a grande maioria é menor que o meio salário mínimo. Beleza? Então, a pensão que o valor é menor que o meio salário mínimo por pessoa, não vai fazer você deixar de ganhar o seu auxílio emergencial. Lembrando, tem que atender aqueles requisitos que o governo pede. Beleza? Outra aqui, sou casada no papel, mas sou separada e no cadastro do Bolsa Família está o meu CPF e o do meu antigo esposo. Vamos lá, pessoal. Vou dar dois exemplos aqui. Esse exemplo aqui primeiro. Ela é casada no papel, se separou, mas o cadastro do esposo ainda continua no cadastro dela, ele e o esposo como dependente. Ela vai receber aí os R$600 do ex-esposo e vai receber os R$600 dela. Vai cair R$1.200 na conta dela, caso o esposo dela também atinja os requisitos. Beleza? Ela e o esposo aí vai inserir aí R$1.200. Agora vamos lá para outro exemplo que estavam me perguntando muito. Jefferson, o meu esposo não mora comigo. O meu ex-esposo não mora comigo. Nós somos separados, mas consta ainda no registro, Silvio Mendes, nós somos casados no civil ainda. Nós só estamos separados de fato, não de direito. Só ele está no canto dele, eu estou no meu. Eu vou receber, ele não está no meu cadastro do Bolsa Família. E eu estou com o meu filho aqui, eu sou considerada mãe chefe de família. Eu vou ter direito a receber os R$1.200. Olha, veja só. Vamos lá. Se no cadastro do Bolsa Família constar que você é mãe solteira, que está separada, eu acredito, olha, veja só, é a minha opinião, eu acredito que você receberá os R$1.200. Mas o que pode acontecer? O governo não é menino. O governo investiga tudo. Então, provavelmente, o governo vai fazer um levantamento no fórum, nesses meios aí, para ver se você é casado ou não. Então, se no Dataprev, que é a empresa responsável por averiguar isso, constatar que você é casada, mesmo não estando no Bolsa Família como casada, mas no cartório ainda conta, para a justiça ainda conta que você é casada, então, infelizmente, você vai receber esses R$600. Fui bem claro, pessoal? Então, já se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas. Sim, ativa o sininho para receber as notificações. Quem não tiver, quem ainda estiver com dúvidas a respeito disso, coloca aí nos comentários, também me segue lá no Instagram, pergunta lá no Instagram também, que eu vou responder a todos vocês. Lembrando, pessoal, muitas pessoas estão me perguntando, estão me dizendo o seguinte, Jefferson, eu me enquadro em todos os requisitos. Eu sou mãe solteia e só recebi R$600. Ou então, não recebi os R$600, só caiu o meu Bolsa Família normal. O que é que está acontecendo? Veja só, pessoal, prestem atenção. O diretor da Caixa Econômica, juntamente com o Ondes Lovisone, afirmaram, o ministro da cidadania, afirmaram que a Caixa Econômica vai abrir uma ferramenta ou uma abazinha que vai permitir que você que não recebeu, que você que se acha que está injustiçado, que era para receber R$1.200,00, que recebeu R$600,00, ou que era para receber pelo menos R$600,00, não recebeu nada, recorrer dessa decisão que eles tiveram. Provavelmente, você que era para receber R$1.200,00 e recebeu R$600,00, o governo entendeu que você não se enquadra no quesito de mãe solteira. Outro ponto, se você que era para ter recebido R$1.600,00 e não recebeu, é porque o governo identificou que você não atingiu aqueles requisitos. Então, por isso que não houve o pagamento para você, certo? Mas, ele, o diretor e o ministro Onks-Lorizoni, o diretor da Caixa e o ministro Onks-Lorizoni, afirmaram que futuramente, por meio do aplicativo, do site e da central telefônica, que é o 111, você poderá corrigir, além de corrigir os seus dados, poderá recorrer do não recebimento desses valores. Beleza? Por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar esse sininho aí. Por quê? Porque assim que eles publicarem o aplicativo, a janela ou essa aba aí que eles tanto falaram, ou por telefone, eu vou vir aqui e vou avisar cada um de vocês como proceder. Beleza? Pessoal, esse foi mais um vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Beleza? Valeu, falou e fiquem com Deus.